Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje eu montei um combo de Savior que eu realmente espero que seja bom Esse aqui é o Savior Belial Giga Extreme Dash 3 E ele vai ser um combo de ataque, ele tá relativamente leve, eu coloquei a 3 porque ela é mais leve do que as outras Armors Pelo menos tende a ser e tem os 6 pontos de impacto A minha 2 tem mais ou menos o mesmo peso, só que ela só tem 2, então não ajuda muito E eu coloquei o Giga e não o Nexus com S-Gear, porque quando eu testei ele com o Nexus ele eclodiu um pouco fácil Talvez seja por causa do recuo e tal, não ficou muito legal Mas então eu tô ansioso pra testar esse carinha porque ele é um combo de ataque bem potente Os oponentes serão esse Astral Spriggan Steam Keep 7 O Vanish Longinus Nexus com S-Gear no modo de giro livre Rise Zero Um Cyclone Valkyrie Tapered Wave Dash 2 Também um Rage... Rage não, um Guilty Fafnir Shot 2, porque eu nunca usei Guilty Shot, eu acho E por fim, o Dynamite Belial Overbearing 6 com a F-Gear Começando com o Dynamite Belial Com o Savior Eu ia dizer que as batalhas vão até 2 pontos Mas como vocês viram, o Savior só... ele só eclodiu Então tem isso, ele tá com o X-Stream, ele tá com o Driver Dash, né? Então, complicado Eu sei que Drivers de borracha às vezes são too much pra Savior Por isso que eu tô ansioso pro BLL2, né? Que tem o Stopper e tal Mas é isso aí, os dois eclodiram nesse round O Dynamite ganhou com certeza, ele fez o seu 2x0 Vou fazer mais uma rodada pra não ficar só isso Vamos lá, o Dynamite Ah, mas temos pelo menos um Burst, né? É, é claro que depende um pouco do seu lançamento Olha, agora ele quase eclodiu também Mas Savior é um Bombay Ele só precisa de um combo um pouco melhor do que esse que eu tô usando, eu acho Agora eu compro Cyclone Valkyrie, tá com o Wave Dash A Savior Olha, muitos impactos fortes por parte do Savior Mas o Wave conseguiu dar um contra-ataque e recuperar o equilíbrio e ganha resistência, 1x0 Vamos lá, o Wave É, o Wave ele perde o equilíbrio muito fácil, né? E como ele raspa demais, ele completamente tomba Conseguimos um KO, então, 1x1 Vamos lá Contra o Savior Ah, quase com o KO ali Eu tô tentando moderar o lançamento Eu sei que com o Extreme O ideal é que você não modere Mas é pra justamente evitar, é... Que ele ecloda, então, 1x1? Foi agora? Vamos lá, Vanish Long Esse combo eu acho que vai ser muito, muito difícil de rodar Porque ele é bem pesado Ele tem... Você vai ver que ele... Nossa, ele tem uma performance em giro oposto Que é só excelente, cara De verdade Ryzen Driver que eu adoro pra giro oposto E aí o Nexus S-Gear dá muito peso também E no geral, esse combo aqui eu acho que é um combo muito sólido De verdade Inclusive é combo de potencial de Tron 3 Não vou mentir, não Mais uma vez aí o Vanish Longinus A Savior Eu até consegui alguns impactos Mas... Como eu tô moderando o lançamento pra ele não eclodir tão fácil Esse não é legal, né? Você acha que se eu colocar o DB Cortes do próprio Valkyrie Ele eclode menos, talvez? Vai dar a pena fazer esse teste Quem sabe, né? Vanish Agora é a vez do Astral Ele tá com o Keep Então já sabemos O que ele vai ser Olha, mas mesmo assim Temos um belíssimo KO 1x0 Tá? Inclinhei o Keep dessa vez Porque aí vocês vão ver que ele faz um pouco de mágica Ou pelo menos deveria fazer Tá bem O Savior conseguiu dois K-Os aqui bem legais 2x0 E ele nem chegou a clicar nessa batalha Então nada mal Agora é o Guilty com o Shot Outro aqui do Dream Dash O lá Shot ativado, né? Ele deu aqueles pulinhos E aí deu um ótimo contra-ataque no Savior O Savior não vai ter o que fazer Porque ele tá muito mais baixo E tem menos resistência Foi quase um empate Mas o Shot ganha 1x0 Vamos lá Shot Outro Extreme Dash Caramba, o Shot desequilibrou demais E perdendo a resistência Extreme 1x1 Vamos lá, Shot Ah, quase um KO ali Quase mais um KO aí Mas aí o Shot está desequilibrado Extreme gastou toda a energia dele Porque ele meteu dois ataques bem fortes Ah, não é Lady Eu tenho que dizer que o Shot levou, hein? Acho que ele mereceu essa Mas eu quero fazer um último teste Eu vou só tirar esse Belial aqui Esse Dibicore do Belial E eu vou colocar o Dibicore do Valkyrie Será que o Valkyrie vai Tomar performance melhor do que o Belial Nesse combo? Quem sabe Vamos lá Dynamite com Overbearing Nem clicou 1x0 Eu acho que ia ser um 2x0 Perdão, mas tudo bem 4x0 Mais um Burst Cyclone Savior Ah, quase um KO ali, hein? Mas tudo bem Tudo bem É, já foi Agora já deu Mas ele realmente não tá Nem chegando perto de eclodir mais Que interessante Vanish Longdus Ok, não foi o suficiente Esse combo do Longdus é complicado Cara, ele realmente não ia perder mesmo Por mim tudo bem Mas só o do Valkyrie não tá eclodindo Já tô bem mais satisfeito Do que com outro combo, hein? Vamos lá É, esse combo aqui ele já conseguiu no KO antes já Então é 1x0 Tá? É Olha o Kiki aí acelerando muito Na borda dele E com o contra-ataque Savior, na verdade Eclodiu aqui no bolso Então o Astro ganhou dessa vez Mas acho que ele é uma batalha que é bem Ele só eclodiu, sabe? Porque ele bateu realmente na parede E aí a borracha fez o favor De gerar muito atrito, né? E aí tem isso Mas é O Savior Valkyrie tá indo bem melhor Do que o Savior Ballion, hein? Tá bem Valkyrie objetivamente Deixa esse combo melhor Quem diria, hein? E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Olha Como podemos ver Valkyrie me surpreendeu Eu sempre achei Ou pelo menos Todos os meus testes O Ballion Era uma escolha melhor Pra esse combo Savior Ballion Giga Whatever Sempre foi a escolha que eu fiz Num campeonato Uma vez No 1x3 Eu usei Savior Spriggan Porque meu Ballion Já estava No Dynamite Então no Dynamite Eu ia usar 2 Ballion No mesmo deck, né? Mas Caramba Eu tô realmente surpreso Com a performance desse cara Eu não achava Que Tudo bem que Tem isso do Valkyrie Com o Driver Dash O Bound dele Funcionar um pouco melhor E aí ele tende a eclodir menos Isso eu já sabia Mas eu tô bem surpreso Eu tô realmente bem Surpreendido Com a performance Que esse combo teve De verdade Eu não esperava que ele fosse ser tão bom Mas Que bom Que ele é tão bom Isso me deixa muito feliz Porque Esse é um combo bem sólido Na verdade Então que bom Que eu resolvi Mudar o vídeo Tipo Testar esse combo No meio do vídeo Porque Ele mandou muito melhor Do que o Savior Ballion Eu já tava falando Mano Vou usar o Ballion 2 E tal Porque Aí ele vai ter o Burst Topper Pelo menos ele aguenta um pouco mais Mas Acho que Com o Valkyrie A gente não precisa de um Ballion 2 Talvez precise de um Perseus Porque o Perseus é legal Ele é mais pesado Ele é meio desequilibrado também Então ele vai ter um pouco mais de ataque Essas coisas Mas Eu já tô bem satisfeito assim Pra mim Esse aqui já é o combo definitivo De Savior Valkyrie E eu certamente vou usar ele mais vezes Aqui no canal Aguardem Infelizmente Ele tá Nessa outra aqui Tem duas asas dele aqui Que já tão Pra despertar Mas elas não despertaram Nesse vídeo Infelizmente Mas aí em breve Quem sabe elas não despertam Pra gente ter um pouco mais De poder ofensivo Já que ele vai ter muito mais recuo E aqui a borracha E a gente se fala numa próxima Quem sabe Até mais Tchau Tchau Tchau